Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, felicitar a iniciativa. Nós tivemos aqui brilhantes intervenções, lentes, exemplos, e é isso que nos deve mobilizar no tema que nos traz hoje aqui. E agradecer a Zero como parceiro desta importante iniciativa. Deixar aqui algumas notas daquilo que é o nosso pensamento e são as nossas preocupações centradas numa matéria tão sensível. Os três minutos é que são curtinhos, mas vou fazer o meu melhor. Os alertas são dados, aliás, no relatório especial sobre o clima, o painel intergovernamental para as alterações climáticas deu um mega grito, podemos chamar assim, sobre toda esta problemática do aquecimento do planeta e de todos os responsáveis sobre esta discussão e os responsáveis e os causadores dos danos ambientais ao planeta. Portanto, é o ser humano, na prática, o grande responsável pelos danos que está a causar ao planeta. Isso é inequívoco. E eu deixava uma frase de um velho pensador, do Jean Van Jean, que dizia mais ou menos isto. Se cada um varresse a porta em frente à sua calçada, no final do dia a rua estaria certamente toda limpa. E aqui passa-se mais ou menos a mesma coisa. Se cada um fizer a sua parte, os governos, os parlamentos, se cada um fizer a sua parte com os seus parceiros, as ONGDs, mas também envolver a sociedade civil para esta discussão, porque a consciencialização da sociedade civil é decisiva para o sucesso das políticas que queremos desenvolver. Não há outra forma. Esta parceria é fundamental. Evidentemente, todos os stakeholders têm que estar evidentemente envolvidos, como foi agora o exemplo sueco e os outros exemplos que foram dados aqui. Se os stakeholders não estiverem devidamente envolvidos, podemos ter objetivos ambiciosos a médio prazo, mas certamente não atingiríamos esses objetivos. Eu felicito também a zero pelas cinco recomendações para Portugal, no âmbito do relatório, e parece-me interessante. Vou dizê-las muito resumidas, que acho que é importante relembrar. Reduzir o consumo de eletricidade que é gasta no aquecimento barra arrefecimento. Matéria decisiva que cabe a todos nós, entidades públicas, individualmente, empresas, etc. Investir em painéis fotovoltaicos. E aqui o investir na nossa perspectiva deve ser de uma forma diferente. Investir no consumidor e não na produção. A produção, na nossa perspectiva, tem condições mais que suficientes, hoje em dia, para poder ser ou funcionar como uma atividade económica claramente sustentável. Investir nas pessoas, investir nos condomínios, por exemplo, investir nas empresas para fazer a devida mudança. Aliás, temos instrumentos e incentivos comunitários que nos podem ajudar a modificar essa atitude. Mas também evitar o carro sempre possível. Outra recomendação mais que interessante, porque se cada um de nós, sobretudo aqueles que vivem nas cidades, fizer as contas quanto é que custa diariamente um carro, perceberão que, permita-me o exagero, é uma asneira ter um carro em cidade. Nós temos vias alternativas, meios alternativos. Morar perto do local de trabalho é fundamental. E a não utilização do carro não é alterar o modo de energia do carro, é não utilizar o carro quando ele, efetivamente, não é necessário. O carro pode ser utilizado ao fim de semana, alugando um carro perfeitamente. Não há problema nenhum. As cidades têm oferta mais suficiente. Se eu vivesse em Lisboa, eu certamente não tinha carro. O custo a ter carro de seguro, de garagem, de manutenção, combustível, etc., etc., é uma asneira ter um carro. Depois, também, a alteração dos próprios consumos, nomeadamente a carne, a carne de vaca, outra matéria essencial tem que ser sempre relembrada. E, por último, não menos importantes, aplicar os três erros. Reduzir, reutilizar e reciclar. Não vou repetir, mas é aqui só para relembrar. Termino, Sr. Presidente, tentando cumprir minimamente o tempo com algumas recomendações que me parecem importantes e vou deixá-las de uma forma muito sistemática. Algumas delas já referi. Abandonar os combustíveis fósseis deve ser uma matéria de médio prazo. Não há alternativa para o planeta. Em todas as suas variantes. Atualizar o tipo de infraestruturas que nós utilizamos. Atualizar na nossa casa, nas empresas, no carro, em todo lado, temos que atualizar as infraestruturas. Não há plano B. Consumir menos. Consumir menos mesmo. Morar mais perto do trabalho, já referi. Uma boa condução, por exemplo, do veículo de utilização, uma boa utilização da viatura, em todas as suas formas, também é fundamental. A questão da reflorestação e o cuidado em termos da utilização da floresta. Tirar os aparelhos, por exemplo, das tomadas elétricas. O famoso stand-by tem consumos elevadíssimos. A questão demográfica é fundamental. Quando hoje em dia, na sociedade ocidental, discutimos ter mais filhos pela sustentabilidade da segurança social, é preciso pensar bem o que é que isso significa em termos ambientais. Temos que refletir bem essa questão. Estamos sistematicamente a levantar este problema pela questão demográfica, pela questão da sustentabilidade da segurança social, mas esquecemos do impacto ambiental, que é um planeta a crescer fortemente. Deixe-se isso para repensar, evidentemente tem que haver equilíbrios em toda esta discussão. Obrigado, Sr. Deputado. E termino mesmo dizendo que, de facto, muito haveria para dizer, isto é uma forma muito resumida daquilo que é o nosso pensamento e de algumas discussões que estamos abertos, a contribuir para, efetivamente, fazer uma mudança muito significativa na nossa sociedade e os partidos políticos têm, efetivamente, essa responsabilização. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado de Costa e Silva.